Fala rapaziada, beleza? Zorro BR trazendo mais um vídeo pra vocês de Mifor. E bom rapaziada, como vocês curtiu aí o último vídeo que eu trouxe de Mifor, que é mostrando aí o bugzinho aí da Praça Mágica, agora rapaziada nada melhor do que eu mostrar também aqui o bugzinho do Pico desconhecido, beleza? Então antes de mais nada rapaziada, já deixa aquele seu likezão e você que tá chegando e é novo, se inscreve aí no canal e seja muito bem-vindo, tá bom? Rapaziada, eu tô aqui com a minha alt, tá? Minha conta secundária. Enfim, eu tô com a minha maguinha, vou mostrar pra vocês o up insano que é aqui, tá rapaziada? Então o local é esse aqui, aqui em cima, tá? Aonde eu estou aqui, ó. Aqui em cima. Beleza? E vocês vão vir aqui, rapaziada. Se liga só. Enfim, rapaziada, eu não aguento com os mobs do 3F. Olha o meu nível e o meu poder, tá? Se eu atacar aqui, meu amigo, eu morro. Então o spotzinho, rapaziada, é nesse local aqui, tá? Se eu começar a atacar aqui, certamente eu vou morrer rapidão, tá bom? Então vocês vão vir aqui, ó. É nessa pedra aqui, rapaziada, ó. Tá ligado? Nessa pedra aqui. Vocês vão subir nessa pedra aqui. Beleza? E vão subir aqui, ó. Cair. Vou tentar subir sem cair, mano. Vamos lá. Não é muito difícil de subir aqui, não, tá, rapaziada? É bem tranquilinho. É que no vídeo sempre é mais difícil, né, irmão? Vamos lá. Não cai, não, passa. Calma aí. Calma aí que eu vou mostrar aqui pra vocês. Beleza, subi aqui. Ó, rapaziada, vocês podem vir até mais ou menos aqui à beirada. Se vocês irem muito pra beirada, vocês caem, tá? Então, ó, eu tô aqui em cima. Aqui só serve, esse bug aqui, rapaziada, só serve com a classe range, tá? A classe melee não vai funcionar. Até funciona, mas não funciona tanto com a classe melee. Então os magos aqui, taoísta e arqueiro, tá bom? Aí vocês clicam ali, ó, no mob e mano, olha lá. Rapaziada. Olha aí, rapaziada. Se liga. Se liga na treta, mano. Tá vendo aí, rapaziada? Os ataques básicos não é eficaz, tá? Só as habilidades. Se eu sou tendo as habilidades aqui, ó, funciona. Mas se você for atacar com o ataque básico, não vai, não funciona. E outra, mano. Os bichos não te atacam, velho. Aqui é de boa pra você estar o quê? O pano, tá? Vem de boa mesmo, mano, ó. Tá vendo? Aí vocês vão soltando o combo, mano. Tá bom? Lembrando que esses mobs ali é nível 70. E olha o meu nível aqui. Eu não consigo me pegar aqui. Beleza, rapaziada? Então tá aí o buguzinho pra vocês. Espero que vocês curtam o vídeo. Deixa o seu like aí, o seu gostei. E até o próximo vídeo, hein? Valeu e fui, mano. Tchau, tchau, tchau.